Salve, salve galera, começando aqui mais um vídeo, galerinha, hoje aqui é um assunto galera no canal né, sobre um vídeo aqui galera, que gerou muitos likes, gerou também vários comentários, e é o vídeo que mais deu visualizações também aqui né, que no caso é o vídeo da minha carretinha galera, que tipo muita gente gostou, que eu vi né, que gostou, deixou bastante like, compartilhou, se eu não me engano o vídeo tá aí agora em 217 ou 220 visualizações, e galera, eu sei que tipo vocês gostaram muito porque é uma coisa diferente né, e hoje então eu vou engatar ela na minha bike nova tá, pra quem tá acompanhando o canal aí sabe que eu comprei uma bike nova, fiz vídeo até né, já lavei ela, e hoje então galera é o vídeo sobre eu engatando ela na minha bike nova, eu não vou andar com ela tá, eu não vou sair aqui pela minha cidade e andar com ela, mas eu vou engatar aí um outro vídeo tá, que não vai demorar, eu vou então fazer andando com ela tá, aí passando e filmando tudo pra vocês tá, então é isso galera, agora eu vou lá pra fora tá, a carreta já tá lá, com a bike tá, não tá engatando ainda, eu vou engatar, e é isso aí galera, vamos lá. Então né rapaziada, olha aqui então ó, essa aqui então, pra quem já conhece a carretinha né, eu botei ela em cima da bike aí ó, vocês tão vendo, em cima da bike não, em cima da carreta, botei a bike em cima da carreta, e eu vou tá engatando ela tá, eu já botei até o suporte tá, já faz um tempinho até, na verdade eu já engatei, mas não fiz vídeo né, aqui então tá o suporte, pra quem já conhece a carreta, engata aqui né, e é isso aí galera, eu botei ela aqui então, ela tá meio suja tá, meio tipo, muito suja, aqui atrás tem o lameirão né, com os três foguinhos, olha galera, isso aqui é muito top né, olha só, só que eu não tô, ela não tá ligando galera, tá, eu posso até ligar aqui, no caso né, ela até liga, só que daí eu vou ter que, eu tinha que emendar esses fios aqui tá, e eu tenho, aquele negocinho lá galera, que quando vai nos carros assim, que queima os fusíveis, sabe, eu tenho que botar um fusível, tenho que soldar, talvez até faça o vídeo dele estar soldando isso aqui, pra ligar os fios, eles tão funcionando tudo certo, já tem as lâmpadas de LED lá dentro, coisa, mas é, ali tem top turzinho ó, tá, mas é que eu preciso, emendar os fios ali primeiro né, e é isso aí, agora eu vou tirar a barra aqui então, aí de cima né, aqui tem um pezinho que eu tenho pra, pra deixar escorado assim, tá, é um banquinho, um banco velho aí, e é isso aí galera, olha aí ó, então ó, a magrelinha tá ensinando a carreta né, muito churada né, agora eu vou então abrir as tampas, vou tirar ela né, pra quem já conhece que abre as tampas aqui ó, né, puxa esses pinos aqui ó, tipo, você tem que borrar um pouquinho, ela tá dentro sempre assim ó, daí, o pino abre direto daqui, vocês podem ver ali ó, tá, daí eu venho aqui atrás, tiro o outro pino né, e abre a tampa dela ó, aqui ó, assim ela fica com a tampa aberta, então ó, eu tiro os pinos de lá, lá também tem um, daí lá também tem outro pino né, daí abre as duas tampas, agora eu vou tirar a bike aí de cima, e vamos engatar ela de zero. Então galera, acabei de tirar ela aqui da de cima, tá, da carreta, e eu já estou com a chavezinha também, tá, a chavezinha do engate, e vamos lá então, abrir a, o engate aqui né, nem sei como é que chama isso aqui, assim podemos chamar né, o nome disso aqui é mega, mas, pra carreta vamos dizer que é um engate né, então eu tenho que deslocar esses parafusinhos aqui, pra poder botar o pino ali dentro. Aqui então ó, tá, eu tiro e como vocês podem ver, fica tipo uma folga assim ó, tá, ó, que é pro, que é pro pino da carreta lá, entrar aqui dentro. Bom né galera, então agora que eu já, já abriu os pinos ali, eu vou pegar a bicicleta, e vou botar ela lá do, do lado, tá bom, pra poder engatear ela ali, vou engatear, vou escorar ela aqui no muro, tá bom. Eita, ó o freio cheio, vou escorar ela aqui no muro ali ó, vou deixar ela aqui, e agora vamos pegar a carreta, tá, tá, chavezinha aqui dentro né, pra não perder ó, vou fechar as tampas. Aqui ó, mesmo, mesma coisa aí né galera, empurra, e põe o pino ó, assim como eu tô com uma mão só né, daí é meio difícil, então, aí ó, coloquei o pino, agora vou colocar o de trás, sempre é bom fechar né, Guilherme, eu dou um nome de salão, mas eu vou fechar, pra garantir aqui ó, e é bonita essa traseira né, Guilherme, olha só, aí ó, os três foguinhos ó, lameleirão, tá louco. Bom, vamos lá então, vou pegar a carreta aqui agora, a carreta não né, ah esqueci ó, eu botei essa porcazinha aqui, acho que no outro vídeo eu já mostrei pra vocês né, que eu boto esse pino aqui, essa porca, pra não escorregar, pra ficar uma fixação melhor né, tira esse parafuso aqui ó, com essa porca, e quando eu botar lá eu cruzo isso aqui ó, esse pino aqui, daí ela não escorrega sabe. Galera, a bike tá ali tá, tá desse lado aqui, e quando eu tiver ali, pra fechar os parafusos tá, que os parafusinhos de lado, tiver com a chavezinha, aí eu volto com vocês só, porque essa parte é meio difícil, porque daí eu tenho que segurar a carreta, porque ela é uma coisa bem pesada né, tem que segurar ela na bike, pra não cair, não cair a bicicleta né, não cair a carreta em cima e não amassar nada e não entortar nada né, então eu vou ali engatar, e quando eu tiver pra fechar os parafusos eu volto com vocês. Bom galera, então depois de engatada, ela ficou assim então ó, tá, eu vou mostrar pra vocês aqui o engate tá, como é que ela fica, ó, que nem ó, vocês podem ver ela tá, não fica encostando na roda né, nem perto, também ela não ficou mais aquele arqueamento, vocês lembram aqui na outra bicicleta né, ela ficava tipo assim ó, na carretinha ela ficava assim ó, agora nessa bicicleta aqui como ela é maior 29, o pneu é maior, ela fica quase assim ó, ela tá assim ó, pra vocês podem ver ó, ela tá reta né, ela não fica assim mais, isso que é o problema, então tipo, se eu quisesse que eu, que ela fica saqueada de novo, eu teria que trocar os águas galera, isso é bem carinho pra mandar fazer tá, e como, né, eu não mando muito assim com ela, então não vale muito a pena tá, aqui então ó, o lameirão né, a traseira dela, como vocês sabem, bonitona, vou mostrar a parte de engatada então, que eu ia mostrar e não mostrei, tá, a parte normal, o parafuso que eu tava falando é esse aqui ó, é o parafuso que atravessa, ele atravessa o pino tá, ele atravessa isso aqui ó, vocês podem ver ó, ele sai aqui embaixo tá, ele faz isso aqui ó, tá, isso aqui galera, é bom pra ele não, pra carreta não abaixar tá, esse parafuso ali, ele faz com que a carreta não baixe tá, que pegue na roda, e acontece alguma coisa aí tá, então, por isso que esse parafuso ali serve, e é isso galera, então ó como ficou, tá, bicicleta nova então, tá engatada na carretinha. Basicamente então galera, né, é isso aí, não tem muito o que mostrar, a carreta então, tem engatada na bicicleta nova então, né, como, como eu falei pra vocês, eu vou abrir aqui as tampas, só pra vocês dar uma olhada como é que, como é que fica, né, com a tampa aberta, esse aqui agora é o outro lado, ó, só vem pegando já, imagina que fica melhor, vou abaixar aqui a tampa, olha só galera, então ela fica assim, ah, meu bonezinho ali, meu bone, esqueci, é, ela fica assim então, com a tampa abaixada, tá, e geralmente, geralmente é pra carregar uma coisa, eu carrego folha, geralmente, e algumas outras coisas, né galera, então, agora, pra dizer, tá, que eu não, que ela não anda, tá, porque tem gente que acha que talvez ela não anda, assim, porque eu nunca mostrei eu andando, tá, eu vou apoiar o meu celular aqui no banco, tá, no, que fica apoiado nela, e vou deixar ali gravando aqui, tá, e eu vou passar com a carreta aqui daí, tá, vou passar e vou voltar, e daí vocês vão ver, tá, que ela ama e coisa, e também eu vou fazer um dia, um vídeo, tá, tipo, só andando aqui na minha cidade com, com ela e com a, com a bairro, tá, 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 tá Tchau. 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 Tchau.